Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça suspende eliminar que obrigava o Poder Público Municipal do Rio de Janeiro a vincular receitas para quitar rescisão de contrato de concessão do VLT. O ministro Humberto Martins, presidente do STJ, suspendeu uma decisão judicial que obrigava o município carioca a efetuar a vinculação orçamentária de R$ 65 milhões de receitas municipais para garantir o cumprimento de obrigações relacionadas ao contrato firmado com a VLT Carioca S.A. O contrato de concessão tinha por objeto a exploração do serviço de transporte de passageiros por veículos leves sobre trilhos. Alegando descumprimentos por parte da administração pública municipal, a concessionária ajuizou a ação para rescindir o contrato e garantir a vinculação de receitas para a quitação das verbas rescisórias. A liminar, concedida em primeira instância em favor da VLT Carioca, determinou que a prefeitura vinculasse os R$ 65 milhões sob pena de multa diária. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a decisão. No pedido de suspensão da liminar impetrado no STJ, o município carioca argumentou que a decisão tem o potencial de gerar grave lesão à saúde, à ordem e à economia públicas. Destacou ainda que a pandemia da Covid-19 agravou a situação das finanças públicas e que o município não tem como estruturar a garantia subsidiária por meio de vinculação de receitas, tal como decidido na liminar. O presidente do STJ ressaltou que a prefeitura demonstrou a retração econômica sofrida no último ano e a expressiva elevação das despesas, especialmente na área de saúde. Para o ministro Humberto Martins, diante do atual cenário de crise econômica decorrente da pandemia e do interesse público envolvido, não é razoável exigir tal estruturação da garantia, pois haveria risco para a manutenção de serviços essenciais nas áreas de saúde e assistência social.